Música Agora se encontra aqui já com os policiais da Força Tática do 8º Batalhão Consegue fazer a apreensão de dois menores Um menor de 13 anos, essa outra jovem disse que é menor de idade As informações é que eles andavam na motocicleta roubada A gente vai conversar com eles aqui para saber como foi que eles conseguiram essa motocicleta Eles roubaram essa motocicleta, onde foi? Essa motocicleta aí E quem foi que roubou? E aí como é que conseguiu pegar essa motocicleta aí? Fala aí como foi O Joãozinho ele me emprestou E aí os policiais da Tática que conseguiu fazer a prisão, tu fugiu? Como foi lá? Fugiu não, nós queríamos parar o aparelho Quanto é a tua idade hoje? Tenho 13 anos 13 anos? Desde estamos, tem 13 anos e essa motocicleta aqui é roubada Como foi lá? Fala a verdade, não mente não Não, eu tô falando a verdade, foi o Joãozinho ele me emprestou a morte Ele tava até lá querendo me matar lá e eu ia lá na casa da minha sogra E já tem passagem? Sim senhor Qual a tua passagem? Só celular mesmo Roubo de moto? Só celular Assalto? Sim senhor Quem assalta a mulher que anda contigo aí essa jovem? É minha mulher Aí vocês assaltam vocês dois? Não senhor Não assalto? Não senhor Só celular, só assalto ou celular? Só eu mesmo Como foi lá a abordagem deles aí? Rapaz, avistamos esse rapaz aí em frente do tanqueiro do Neto E ele abriu e conseguimos abordar ele em frente da rodoviária Ele e a parceira dele aí, a tua esposa, não é isso? E ele, comandante, ele relata, diz que só rouba celular, não rouba a moto Só rouba celular, disse que a moto ele não roubou Diz que um tal de Joãozinho emprestou pra ele Eu não encontro ninguém pra me emprestar, nem uma bicicleta, cara O cabo fez a consulta online e deu roubada, né? Qual foi o bairro que vocês abordaram ele? Em frente do tanqueiro do Neto Agora, viemos fazer a abordagem já em frente da rodoviária Eles fugiram quando viram a viatura? Não, não, acho que eles nem viram, acho que eles nem chegaram a vir a viatura, né? E tão rápido E essa moto foi roubada que dia no sistema da polícia? Foi roubada que dia, né? Eu não sei não, pegaram e emprestar Mas pelo sistema ela foi roubada antes de ontem Foi roubada antes, né? E era um casal, eles aí, andando nessa motocicleta Fazendo parada direto Qual a região que você mora? Monte Oré Monte Oré Tendo mais um flagrante do Repórter 10